Oferecimento Lave e Leve Oi, meu nome é Luana Aragão da AP Moda e estamos aqui no evento Moda Cor falando com o gerente de marketing, Lucas Diniz, da R do Sol Lucas, como surgiu a ideia de participar desse evento? Então, na verdade o Moda Cor é um evento para marcas convidadas marcas que se encaixam no conceito, digamos, no selo de fresh brands que são marcas com a linguagem um pouco mais jovial um pouco, digamos, que se engajam com redes sociais que se engajam com tipos de comunicações de marketing diferentes que estão sempre próximas do cliente e o convite veio a partir da Johanna e do Claudio, que são os organizadores e a gente da R do Sol teve o maior prazer de aceitar Qual as maneiras de divulgação da marca? Então, a gente está trabalhando agora, eu estou trabalhando reposicionamento da marca fixação do posicionamento, na verdade a gente utiliza os meios tradicionais, vamos dizer assim que é outdoor, revista e agora estamos entrando também na parte de redes sociais fazendo um trabalho bem mais próximo um trabalho mesmo de relacionamento aproximado, entendeu? fazendo com que o cliente chegue para a gente queira conhecer mais a marca queira, na verdade, não seja só cliente não seja só consumidor, vire fã da marca, entendeu? vire fã da R do Sol queira vestir, queira saber o que a gente está fazendo queira saber do nosso lifestyle queira saber, enfim, de tudo da nossa empresa E para quem gostou, como entrar em contato? Então, na verdade, a gente possui loja na Beira Mar Avenida Beira Mar 2500 que é o Hotel Oasis Atlântico na Avenida Mosseu Tabosa, número 603 que é a nossa segunda loja de varejo e tem o nosso site que é www.rdosol.com.br e é isso dá uma olhadinha lá que vocês vão adorar garanto Agradecemos a participação do Lucas aqui do Avento Moda ou pela Upmoda Acesse upmoda.com.br aqui Obrigado.